Olá, internautas que acompanham entrevistas aqui na WebTV do Bocão News. Hoje estamos aqui com um tema bastante polêmico, um tema que vem ganhando cada vez mais abrangência e discussões em todo o território nacional, que é a redução da maioridade penal e nós trouxemos aqui o doutor Ubaldino Leite, ele que foi delegado de polícia há muito tempo em Salvador, foi juiz de várias, várias criminais no interior da Bahia, em cidades do interior da Bahia e atualmente ele é juiz aposentado, mas continua, né, dando consultoria. Estudando, dando aula. Doutor, antes de tudo, seja bem-vindo aqui ao estúdio do WebTV do Bocão News e trouxemos o senhor porque justamente por esse histórico que o senhor tem, o senhor fez uma pesquisa nessa área e essa discussão, ela ganhou uma maior abrangência na última semana, quando no segundo turno na Câmara Federal foi aprovado por 320 votos a favor e contra 152 com abstenção no dia 19, quarta-feira passada, a proposta PEC, né, que é o texto de emenda à Constituição que altera a maioridade penal de 18 anos para 16. Antes de tudo, qual a avaliação prévia, né, qual a visão que o senhor tem diante de sua experiência do perfil do menor infrator, digamos, de 15, 20 anos para os dias atuais? Amigo Tony, permita-lhe chamar assim pela nossa amizade, o que se vê claramente que dá para se sentir na nossa sociedade atualmente, é que as leis, elas estão sendo cada dia mais fragilizada a segurança da sociedade e o excesso de proteção a esses ditos menores, que eu insisto na frase, esses ditos menores de 16 a 18 anos, então a exacerbação dessa liberdade está sendo confundida com libertinagem e hoje quem fica preso somos nós. Na minha época, e olha o que eu não me considero velho, mas na minha época era normal, pai, um puxão de orelha, uma repreensão, uma palmada, e isso ninguém adoeceu. A palmada era para botar na trilha certa, o puxão de orelha para chamar para o caminhão certo. Hoje em dia, o pai e a mãe não podem sequer educar o seu filho, porque ele treme e o próprio filho o ameaça. Então, esse excesso de proteção faz com que a sociedade hoje fique presa, refém dos menores. E com isso, o crime organizado viu nisso um filão maravilhoso, porque são cooptados. E não vai se dizer que isso é só pobre de periferia. Não. São filhos do papai, não tem mais classe social. É classe A, B, C e D. Todos eles estão agindo desenfreadamente, sem nenhum limite. E o Estado jogou para a sociedade isso aí. O Estado não está fazendo nada para tomar conta e para nos proteger. O senhor trouxe alguns dados aí, né, que o senhor colheu com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, que mostra infrações cometidas por adolescentes, jovens. Só aqui em Salvador, um número estrondoso que o senhor falou para a gente. É, eu fiz um levantamento hoje, Tony. Para você ter uma ideia, só no primeiro semestre, primeiro semestre desse ano de 2015, 930 crimes praticados por menores. 930 crimes praticados por menores, só em Salvador. Não estou falando do Estado da Bahia. E isso não sou eu, o Baldino, quem está dizendo não. Qualquer um pode acessar o setor da Secretaria de Segurança Pública e que está lá registrado na estatística. Em Salvador, só no primeiro semestre, de janeiro a junho, a delegacia que atende o adolescente infrator, teve 938 casos de crimes, crimes registrados. Fora aqueles que o policial, as partes sabem, ah, não vai dar em nada e deixa para lá. Porque se fossem pontuar tudo, daria 1.500 só no primeiro semestre. E só para fechar, para não alongar o mesmo assunto, se você pegar a estatística do ano de 2014, 2.000, está aqui, 2.438 crimes praticados por menores, só em Salvador. 2.433 casos praticados por menores infratores. Grandes, assalto, a mão armada, furto, roubo, assassinato, latrocínio, estupro. 2.433. Então, não são meninos, não são crianças. São bandidos, travestidos de menores infratores. Há uma discussão muito grande em torno dessa questão, que é a questão da estrutura de ressocialização. Então, existe uma corrente que defende o seguinte, se hoje, que a maioridade penal é 18 anos, e esses adolescentes infratores estão nesses locais de ressocialização, nessas instituições, não conseguem grande resultado, como é que vai abrigar, então, e qual estrutura seria o ideal, para ressocializar? Ou seja, esse aumento de demanda sem uma estrutura adequada, iria resolver o problema, na opinião do senhor? O professor doutor em desenvolvimento regional da Unifax, eu peguei aqui também, o coordenador do Observatório de Segurança Pública do Estado da Bahia, do Dr. Carlos Alberto Costa Gomes, está lá na internet, para quem quiser pegar, o que ele diz? Alguém que mata deliberadamente não pode ser punido com medidas sócio-educativas. Ele mata, ele estupra, ele assalta, ele pratica latrocínio, sócio-educativas. E temos que lembrar, uma vida, uma vida humana ser trocada por uma medida sócio-educativa. E temos que lembrar que, quando o menor, ele atinge 20 anos de idade, se ele cometer o crime com 17 anos, 11 meses e 29 dias, sabemos como a justiça tem panturrada de processos. Um advogado, por mais principiante que ele seja, ele consegue fazer com que esse processo dure 3 anos. E com isso, o que nós vamos ter? Prescrição. Ele matou quando menor, atingiu 20 anos de idade, prescrito. Limpo e puro. Virgem até no horóscito. Nós temos um caso parecido, que é um caso que realmente chocou a todos, foi notícia nacional, aconteceu em Lauro de Freitas, na noite do último sábado, recentemente, agora nesse mês de agosto. E o que acontece? Uma jovem voltava com um noivo da igreja e bandidos entraram em confronto por disputa de pontos de tráfico de drogas e a bala terminou atingindo a jovem Daniela Rebeca, que morreu. O que acontece? Segundo informações do comando da polícia local, daquela região, os principais suspeitos, e um dos principais suspeitos envolvidos no tiroteio é menor de idade, foram presos um dia antes com uma certa quantidade de drogas, ou seja, ali foi caracterizado tráfico de drogas, mas quando chegou na delegacia, ele teve que ser encaminhado ao Ministério Público, resultando na liberdade deles, um dia antes do crime, e no outro dia, eles se envolveram nesse crime, que ceifou a vida da jovem. Então, isso aí acontece, como o senhor falou, no trâmite, digamos assim, mais lento da justiça, mas acontece no dia a dia também de forma muito rápida. Tony, se você reparar, o Poder Judiciário, a Polícia Civil e a Polícia Militar estão engessados com esse Estatuto da Criança e do Adolescente, caduco, caduco, Temos que lembrar que o Estatuto da Criança e do Adolescente era colo de 1990. Será que 25 anos se passaram e nada mudou? O mesmo jovem de 1990, quando ninguém falava internet, ninguém falava em WhatsApp, ninguém falava em uma série de coisas novas, não existia o que estamos fazendo aqui agora, não existia esse poder de se transmitir o que a gente está falando via internet, via celular. Será que nada mudou? O mesmo jovem daquela época de 1990 é o mesmo jovem no CINTE da agora de 2015? Então, a Polícia Civil, a Polícia Militar, e os magistrados, estão atados, porque o poder legislativo, volto a dizer, está cometendo um grande pecado. A nação brasileira deve estar atenta, deve estar atenta, a nação brasileira deve pedir, lutar, ligar para seus deputados federais, para seus senadores, pedindo, clamando, pela segurança pública. E digo mais, 323 votos favoráveis. Os deputados federais que votaram, votaram em nome do povo, eles foram eleitos. 323 deputados federais. Quantos milhões e milhões de votos eles não representam? Então, isso não significa nada? Eu anotei aqui, somente Brasil, Colômbia e Peru. Só esses três países, no mundo todo, a maioridade penal é 18 anos. Volto a dizer, Brasil, Colômbia e Peru. Nossa irmã aqui vizinha, Argentina, é 16 anos. China, Itália, Alemanha, Japão, Vietnã e Egito, 14 anos. Então, doutor, a questão que eu realmente gostaria de voltar é porque as pessoas que defendem, do caso, ou melhor, que não são a favor da redução da maioridade penal, elas sempre focam na questão da falta de estrutura para abrigar essa demanda. Eu queria que o senhor analisasse qual a sua opinião sobre essas instituições de ressocialização hoje e o que seria necessário para abrigar essa nova demanda com a redução da maioridade penal. Eu sinto ter que dizer a verdade que essas pessoas que são contra a redução da maioridade penal nunca sofreram na pele, nunca tiveram um parente, um pai, uma mãe, um irmão, um tio, um sobrinho assassinado, assaltado, sequestrado, estuprado por esses bandidos menores de 16 a 18 anos. Não vamos falar criancinha, porque criancinha não são. Agora, quanto ao local chamado de ressocialização, concordo que não há ressocialização nenhuma. O que existe lá, de um lado, um clube de recreação, quadra de esporte, vôlei, ping-pong, porque são tidos como os meninos que precisam se distrair. Por um lado tem isso, por outro lado, quando eles são recebidos, já são logo, de forma não muito sutil, perguntado a que grupo criminoso, a que facção criminosa eles pertencem, eles querem ficar abrigado em que grupo? PCC, Comando Vermelho, Caveira, Amigo dos Amigos, com que grupo você quer ficar, você se sente mais forte. Ou seja, é o Estado, publicamente, que nós já sabemos, ele assina a todo momento a sua incompetência. Agora, usa os menores, o mesmo Estado que joga para nós, a sociedade, esses criminosos de 16 a 18 anos, usam eles para serem eleitos, deputados, senadores, vereadores, prefeitos, presidente da República. Os inocentes, os ditos inocentes, podem fazer presidente da República. Que é a grande contradição, se eles não têm discernimento para cometer um crime, um deníter, para analisar, mas tem discernimento para escolher quem vai gerir um país. Do nosso país. E observe mais, eu estive analisando hoje, cidades do interior, onde a maioria da população é de jovem, e a minoria envelheceu, ou se mudou, o êxodo rural que veio para a capital e lá ficaram só jovens. São eles, jovens, de 16 a 18 anos, que vão eleger prefeito, vereador, ou seja, o comando da cidade, o comando da cidade, do executivo e do legislativo, está na mão desses jovens, que são tidos como inocentes. Então, está na hora da máscara do Estado, o Estado assumir a sua falência e bate o palma para esses 353 deputados federais que honraram os seus votos. E o que nós assistimos? Menores fazendo claque lá dentro da Câmara Federal para que eles queriam ter o direito de permanecer cometendo o crime. Foram para a Câmara Federal pedir o direito de continuar a cometer o crime. E por trás dele, quem fica? Os direitos humanos. E os direitos humanos que eles galhofam com a gente. Sabe como esses menores criminosos chamam os direitos humanos? Direito dos manos. Aí é o direito dos manos. Se mexer com a gente, a gente chama o direito dos manos. O senhor, na sua vivência de delegado e de juiz, principalmente da parte criminal, o que é que o senhor percebe de mais diferente com esse público? Pelos casos que o senhor já acompanhou, da época que o senhor atuava mais e... A situação está piorando. A situação está piorando. Eu fui delegado, eu tive a honra de ser delegado de polícia aqui da capital, da décima delegacia. E, quando nós repreendíamos um jovem, eles... Dava para perceber que eles tremiam. A gente dizia, vou chamar seu pai, porque sabia que o pai iria reclamar, ia dar uma palmada para o chão de orelha, ia botar de castigo. Hoje em dia, não. O jovem chega na delegacia, ele fecha o olho, estufa o peito e diz logo para o delegado, eu vou logo dizer, eu sou de menor, viu? E aí estufa o peito para a autoridade policial. Então, como é que vai trabalhar o policial civil ou o policial militar? Como é que ele vai poder trabalhar? É muito fácil. A sociedade dizia, a culpa é da polícia. Ou a polícia prende e o juiz solta. Mas o juiz tem que soltar. O juiz não faz lei. O juiz é para fazer cumprir a lei. Modifique a lei. Que aí sim, o juiz vai fazer cumprir a lei. E falando disso, existe um rumor de que agora indo para o Senado, agora a proposta segue para o Senado. Lá também aconteceram dois turnos de votação. Existem rumores de que essa votação ia perder força e ser derrubada. Não seria um caso, então, para abrir uma votação pública? Eu concordo com você, porque realmente, lamentavelmente, nós estamos observando isso. nesse país de aconchavos criminais, e que a gente está vendo aí os lava-jato da vida, né? E o crime, onde é que está? Lá em cima? Câmara Federal, Senado e por aí vai. Então, para eles prender essa massa de criminosos menores de 16 a 18 anos, está tirando o voto deles. Está tirando o voto. Porque enquanto detido, pode votar. Mas o bandido, condenado, cumprindo pena, não pode votar. Então, observe que esses menores de 16 a 18 anos, condenados, cumprindo pena, eles, os deputados federais, que não atendem os reclamos da população, só reza o Pai Nosso, até o Venho a Nós, na hora do vosso reino, pulo para crendo e os Pai. Esses deputados e esses senadores estão preocupados, não é com a sociedade, não. Não é com negócio de menoridade. Estão contabilizando voto a voto. E não nós, membros da sociedade. Então, é necessário que esse trabalho, parabéns ao trabalho que vocês estão fazendo aqui, deve ser amplamente divulgado, debatido e conscientizado a sociedade. Volto a dizer, apenas Brasil, Colômbia e Peru. Só esses três países que a menoridade é 18 anos. Só esses três países. No mundo todo. Será que o mundo todo está errado? E os únicos inteligentes é Brasil, Colômbia e Peru? Ou nós somos os únicos atrasados no mundo todo? Essa é a pergunta que você deve fazer. Ok, doutor. E para a gente encerrar, que já está chegando o nosso tempo aqui, a gente iria bem mais longe porque o assunto é polêmico, mas tem algo que a gente não pode deixar o senhor ir embora sem falar. Existe o papel da família que é fundamental e, lógico, a gente percebe que a família está cada vez mais ausente quando a gente encontra um caso desse. Então, o que é que a família hoje pode fazer para que uma criança, um adolescente, não tenha que tomar o caminho do crime e possivelmente ser enquadrado nessa alteração aí da lei caso ela aconteça. Tony, infelizmente, está difícil para a família agir porque agora em 2014 a única modificação que teve no ECA de 1990 para hoje foi em 2014 entraram mais dois ou três artigos criminalizando o pai que botar um filho de castigo, o pai que deu uma palmada no menino, o pai que puxou uma orelha. Então, fica difícil. O pai está de mãos atadas. Se o vizinho telefonar dizendo que viu o filho chorando porque lá de cima da janela ele viu o pai puxando a orelha do menino, o pai vai preso. Então, está difícil com as leis como estão aí. Então, tem que modificar urgentemente. esse ECA está caduco. Esse ECA da era colo de 1990 não tem nada a ver com 2015. Nada, nada, nada. A sociedade precisa se movimentar rápido porque só nós podemos. Eles não vão tomar providência. Se a sociedade não tomar, eles lá em cima não vão agir. Então, é isso. Essa, muito obrigado. Muito obrigado, doutor Baldino. Disposição para se chamar as suas ordens. A conversa realmente é muito interessante, é polêmica, tem muito assunto. E agora fica a reflexão para a sociedade, né? A sociedade que deve se movimentar. Pois é. Movimentar o mais rápido possível. E eu agradeço a vocês, internautas que acompanham aqui nosso Web TV do Bocão News. E ficamos por aqui até a próxima entrevista especial. Muito obrigado, doutor. Tchau. Tchau.